E isso vai ter sal. Olhe contra fog. Matchup salgado aí, famosa. O Yoshi, se não ficar quieto aí você não vai ganhar frutas hoje a noite. Ainda não vai ficar quieto. Sem frutas para o Yoshi. 1, 2, 3, 2, 1, GO! E a Mu mais temida para o Fog. Coitado. Estou esperando alguns gritos. Nossa, bela jogada com alguma ali. Tentou da Tech Chase, mas... Melo ao Pierre. A Lu me empurrou ele para cima e pegou no Pierre da Rosalina. Tomou o Haruna uma pequena desvantagem. Eu não sei por que o Fog tentou esse Fera, se ela estava bem em cima. Ele devia ter tentado matar o Luma ali. Que jogada com a Luma. Só que depois de tentar matar a Luma acabou ficando mal ali. Sim, eu acho que ele devia ter tentado matar o Luma. E tomou o Spark e morreu. Que é de guarda do Rolly, bonito. Belo trade para o Rolly. Eu acho que ele devia ter tentado uma backthrow. Um beijo no Dome. É a jogada com a Luma do Rolly. Sofrendo o Juggle, mas... Conseguiu. Aquela história, né? Conseguiu a kill, agora o Fog está... Está sofrendo para conseguir respirar. Está tentando uns Smash Random para ver se mata, mas não está dando certo. O Fog podia ter dado Up Smash naquele hall, mas ele não captou. Outro para o Rolly. É... agora o Rolly vacilou nesse Dash Grab. Fog do leu deu... É... Ponte Doge e matou Klaus. Mas Rolly continuou com a vantagem, então. A vantagem do Rolly por enquanto. Não tem medo. E não vai matar, acho que não? Isso... Tem um Ridge ali. Tentou equipar o Fog, mas acabou. Luma perdeu o trade. Fog tentando espaçar os bears. Acabou passando muito mal ali, Holly aproveitou da Upsmash. E o Reed no Roll, ele deu alguns rolls também na Edge. E o Holly deu... Começa 1x0 pro Holly. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Agora na stream aqui o Rollie, quando ele era Super Fog. 1x0 pro Rollie. Holly sempre mantendo o Fog em estado de Edge Guard. É uma jogada interessante no shield do Fog com o Mio Zeb no caso de um jinglar. Fog acabou caindo na frente da ordalina que tomou um F-Smash. Realmente, o Fog não tá conseguindo revisitar o jogo neutro. Não conseguiu sair da LED ainda desde o começo da partida. Conseguiu, ele conseguiu, mas ele voltou pra lá. Voltou de novo. Opa! Opa! Grab and release pro B-Mash. Grab and release pro B-Mash. Opa! Opa! O Upsmash. O Mio Lange no Fog. O que ele deu pra lá? Opa! 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 O Fog agora jogando Reckless tentando tirar o Fog. O Fog tá tentando reagir e indo pra cima da Luma com... da Rosalina com tudo. Belo Grab e o Fog. Tentou o golpe do Fog e errou. Spamando dá um Smash fair porque sim. Esse golpe do Fog aí no neutro. Cadê o jogo neutro? Que saudade do jogo neutro! Head holder no Holley. Opa! Opa! Roll dá um Smash. Matou a Luma, com Back Row. Opa! Feito... Tomou uma Jut Dum Messias! O Roly fazendo um bom trabalho no neutro aí. Fazendo um bom trabalho, ele sempre jogando foggy em situação de edgeguard. Foggy em uma situação difícil, ele não consegue aproximar. Nem voltar pra tela. E foi gimpada. Um belo gimp do Roly. Foi 2 a 0 pro Roly. Mas a questão, a partida tava muito fácil pro Roly. Ele manteve frio. Conseguiu ganhar a partida sem muitos problemas. É, o Roly dominou a partida, dominou o neutro. Foi merecendo a vitória.